Chegamos à fase final desse treinamento de super formatos. Seguindo as dicas e procedimentos que aprendemos nos vídeos anteriores, na prática, teremos os super formatos íntegros e perfeitamente instalados, pois cumprimos todas as etapas com excelência. Agora, uma vez instalados de forma plena e livre de detalhes, precisamos saber como limpar sem agredir os super formatos. Para isto, a limpeza é dividida em duas etapas, sendo a primeira conhecida como limpeza pós-obra para a remoção de resíduos de obra e a segunda como limpeza diária, responsável por promover a limpeza dos resíduos do dia a dia de forma fácil e efetiva, sem danificar e comprometer suas características e desempenho. Para a limpeza pós-obra, precisamos usar produtos e procedimentos específicos para limpar e remover estes tipos de resíduos, sem danificar as superfícies dos produtos. Criamos para vocês um passo a passo para facilitar o processo de limpeza pós-obra. Remova os resíduos soltos da área a limpar, varrendo com uma vassoura de cerdas finas e, posteriormente, colete com uma pá. Os resíduos de obra que aderiram aos revestimentos precisam ser removidos cuidadosamente com uma espátula de plástico. Mas atenção! Não use nenhum objeto metálico, pois irão riscar o produto. Caso existam pingos de tinta, utilizar um pano macio ou estopa, umedecido em tiner ou água-rasse, para realizar a esfregação e remoção dos pingos aderidos. Após a remoção dos resíduos, o próximo passo é efetuar a lavagem com produtos de limpeza pós-obra para porcelanatos, de acordo com as seguintes etapas. Dilua o produto escolhido em água, conforme recomendação do fabricante. Espalhe pela superfície com o auxílio de uma vassoura. Deixe agir por alguns minutos, para soltar os resíduos aderidos, e depois realize a esfregação com a vassoura. Por último, efetue lavagem com água e sabão neutro. Remova o excesso com um rodo e seque com um pano limpo. Agora, abordaremos o passo a passo para a limpeza de área. Passo 1 Remova os resíduos soltos da área a limpar, varrendo com uma vassoura de cerdas finas, e posteriormente colete com a pá. Passo 2 Para lavar, recomendamos a técnica dos dois baldes, que disponibiliza um balde com água e sabão neutro, para mergulhar o pano limpo para passar no piso, e outro balde com água limpa, para lavar e torcer o pano utilizado, deixando-o limpo para repetir a operação. Utilize um rodo para auxiliar na esfregação, e sempre renove a água do segundo balde, para não contaminar a solução de água e sabão. Desta forma, você sempre terá uma solução e pano limpo, para garantir a limpeza e evitar arrastes de sujidades. Passo 3 Durante a secagem, se desejar, pode colocar algumas gotas de álcool para ajudar no processo, ou algum outro produto para perfumar e dar frescor ao ambiente. Para limpeza de balcões, pias e mesas, utilize um pano úmido com detergente neutro. Finalize com um pano seco, que pode ter álcool ou limpa vidros. Para evitar manchas e manter o brilho dos super formatos, siga estas dicas. Nunca utilize produtos de limpeza altamente ácidos ou alcalinos, pois vão atacar quimicamente a superfície. Não utilizar esponja e produtos de limpeza abrasivos, principalmente nas peças polidas. Siga sempre as orientações de limpeza, conforme recomendações dos fabricantes, sempre disponíveis nos sites oficiais. Um tapete na entrada destes locais sempre ajuda a conter as sujidades, que podem causar riscos no piso. Se mesmo com as dicas que vimos neste vídeo surgirem dúvidas na hora da limpeza dos super formatos, por favor, entre em contato com nossa assistência técnica. Nossos profissionais estarão prontos para atender e esclarecer todas as possíveis dúvidas. Chegamos ao fim da nossa série de 7 vídeos sobre super formatos, onde pudemos juntos aprender um pouco mais sobre todo o processo de movimentação, beneficiamento, aplicação e limpeza dos produtos Roca Brasil Cerâmica. Esperamos que estas informações ajudem vocês em todas as etapas e estamos abertos a sugestões e a melhorar sempre. Contamos com vocês. Obrigado por dedicar o seu tempo em aprimorar o seu conhecimento conosco. Até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho